Você sabe o que é drop goal? Não. Você sabe o que é scram? Não. Você sabe o que é try? Não faço ideia. Try do rugby, talvez. Palavras como drop goal, scram, try, são novas para você também? Pois sabe que elas fazem parte do universo do rugby, um esporte que é pouco conhecido, mas que já garantiu participação nas Olimpíadas de 2016. O rugby cresceu muito em função da própria entrada para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. E isso ajudou muito a divulgação. Com o apoio de patrocinadores e mensalidade dos alunos, o Pastã Athletic Club tem 34 anos de história no rugby. Bicampeão brasileiro e campeão paulista, o clube conta com mais de 300 jogadores de rugby, sendo que três são profissionais. Um deles é Thiago Marrara, que vê a entrada do Brasil nas Olimpíadas de forma positiva. Eu tenho uma expectativa boa, acredito que o Brasil possa fazer um papel bom, assim, não de conquistar resultados, conquistar medalhas, mas sim de ser reconhecido fora do país, até, no mundo do rugby, como um país emergente, um país que está crescendo e que está vindo para ficar. A pesquisa da Deloitte indica que o rugby é o esporte que mais cresce aqui, 17% ao ano. Também é o segundo esporte com mais interessados, perdendo apenas para o futebol. Lucas é um exemplo disso. Farmacêutico de formação e jogador por hobby, treina duas vezes por semana. Apesar de a gente estar indo um pouco longe dessa estrutura ideal, a gente tem crescido bastante aí nos últimos cinco anos, mas, obviamente, dá para crescer mais. E eu acho que isso só é possível mudar de criança, assim, tentando implementar o rugby nos colégios, ensinando a filosofia do rugby para a meninada. Como o caso do clube Bandeirantes, que criou o time há 32 anos. Lá, as crianças não só aprendem a jogar, mas também aprendem valores além do campo. E quando as crianças têm o primeiro contato com os clubes, com o treino, e percebem as coisas que a gente quer passar de valores, de respeito, de amizade, de disciplina, a tendência é que eles queiram saber mais e retornem, e passem isso adiante, comentem com a família, comentem com os amigos que estão começando a treinar. Por ser um esporte de contato, o rugby requer alguns cuidados, principalmente quando os jogadores são crianças. E nisso, mãe tem experiência. Os próprios professores, eles orientam que todos os alunos usem o protetor bucal, porque eu acho que é o risco maior. Ficar de olho sempre, acompanhar, que é o que a gente faz com o coração na mão. Por que você escolheu jogar rugby? Fui no campeonato, daí eu vi as pessoas jogando. Eu fui lá, joguei um pouco, daí eu diverti bastante, daí eu acabei querendo jogar. Mas mesmo diante de tamanho, crescimento e interesse, tem gente que se preocupa com a continuidade do esporte e dá um alerta. A seleção cresceu muito, os caras estão recebendo dinheiro, isso é ótimo para eles, para quem quer viver do rugby, que é uma coisa muito difícil de se fazer no Brasil. Mas o pós-Olimpíadas vai ser um crash que a gente está pensando do rugby, porque vai acabar o investimento, porque o Brasil vai chegar na Olimpíadas, pega seleções impressionantes, seleções da Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra. E o Brasil não tem capacidade de enfrentar esses times de igual. Então, quando chegar lá, vão olhar e falar, pô, a seleção, peraí, só apanhou nos jogos, só perdeu. Quem vai querer te patrocinar depois disso? O Brasil não tem capacidade de enfrentar os jogos, só apanhou nos jogos.